Vou mostrar para vocês como fazer o tisuru, certo? E depois do tisuru, fazer essa ventosinha de tisuru e também essa florzinha de tisuru, certo? Bom, nós vamos precisar de uma folha de origami 15x15, de uma estrelinha de origami, inclusive eu tenho até um vídeo ensinando essa estrelinha, talisca, linha, cola, um penachinho que eu nunca lembro o nome dele e contas. Bom, nós vamos dobrar a folha ao meio, demarcando bem, viu gente? De um lado e do outro. Depois nós vamos virar o lado contrário e fazer um triângulo. De um lado e do outro. É sempre bom demarcar bem, gente, para depois, depois a gente vai precisar dessas dobrinhas bem marcadas. Aí nós vamos pegar a folha e dobrar para formar um quadrado. Desse quadrado, nós vamos pegar a parte que está aberta, aberta, dobrar para o lado de cá e o lado de cá. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Se tiver torto, acerta. Aí vamos dobrar. Aí vamos dobrar a pontinha aqui, de um lado e do outro. Aí nós vamos dobrar. Aí nós vamos abrir para o lado de cá. 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 Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Para o lado de cá. Você vê que com as dobrinhas bem marcadas, ele vai com facilidade. Aí nós vamos pegar o lado contrário da... Esse aqui vai ser a asinha. Aí vamos dobrar até próximo ao meio aqui. De um lado e do outro. A mesma coisa do outro lado. De um lado e do outro. Vai ficar assim. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos virar para cá. Dar uma marquinha. Virar do outro lado. Dar uma marquinha. Aí vamos fazer isto aqui. Colocar aqui dentro, ó. E dar uma puxadinha para baixo. Do outro lado. A mesma coisa. Vamos pegar aqui. Dar uma puxadinha. E aqui nós vamos puxar o biquinho. Fazer a cabecinha. Do chesuru. Pronto. Tá pronto o nosso tesouruzinho. E agora nós vamos fazer o... O móvel. Então vamos lá. Nós vamos pegar o penachinho. Dar um nó na agulha. E enfiar aqui, ó. Aqui. Pronto. Agora nós vamos pegar uma continha amarela de bolinha. E vamos enfiar aqui no fundinho, ó. Nosso tesouruzinho. Vamos colocar também uma pontinha... Hein? Ui! Sumiu. Vou pegar outra. Vamos... Oi, gente. Vamos pegar... Enfiar outra continha aqui. E vamos dar... Um espaçozinho de dois dedos. E dar um nozinho. Um nó. Dois nozinhos aqui. Que é para... A gente colocar uma carreirinha de... Conta com estrela. Dá um charminho. Aí nós vamos pegar mais... Uma conta. Outra pontinha. Ó. Colocar a estrelinha. A gente fura ela... Para a pontinha aqui. Assim. Vamos colocar novamente... Mais a continha em dual. E a outra... Continha. Ui! Aí... Nós vamos pegar... A mentosa. Enfiar aqui no lugarzinho. Dar uma distanciazinha de... Uns dois dedinhos assim. Também. E o processo de enfiar de um lado... Do outro. Para poder... Prender bem. Aí você vai botar no carro para ele ficar... Um charme. Você pode também... Gente. Se vocês quiserem um molde maior... Para poder colocar no... No cantinho assim... Da sala. Que vocês sabem que o tisuru... Ele é... Ele é um símbolo de prosperidade... E sorte. Agora nós vamos para as florzinhas. Que é essa aqui gente. Ó. Ó como fica o arranjozinho lindo. Aí eu fiz o... O tamanho dele menor. Então eu vou usar... Esse daqui ó. Que foi num papel... Sete e meio por sete e meio. Nós vamos colocar o pinguinho de cola... Na ponta. Ui! Sem exagero gente. É assim mesmo. Eita! Cadê o buraquinho? E encaixar lá naquele buraquinho... Do fundinho dele ó. Pronto. Ele vai ficar assim. Como ele vai ficar grandão aqui... Eu vou botar ele desse tamanho mesmo. Porque ó... Não. Ele está muito grande gente. Espera aí. Vamos quebrar um pedacinho. Pronto. Tá aí. É... Esse tesuru... Amiga minha que sempre que eu... Que eu estou lá na loja de plantão... Ela sempre fica massinha. Que eu sempre faço tesuru e coloco no balcão. Porque se alguém chegar e quiser levar, leva. Massinha, fazer tesuru. Faz tesuru. Faz tesuru. Um pedacinho. Bom gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like. Inscreva-se no meu canal. Ative o sininho de notificações. Que eu vou ficar muito, muito feliz. Muito agradecida mesmo. Um beijo. E até o próximo vídeo.